Sempre quando surge um novo campeão dominante, uma das perguntas mais frequentes dos fãs é quem pode derrotar o campeão? Na época de Anderson Silva, John Jones e George St. Pierre, sempre existia esse tipo de discussão. Não necessariamente o carrasco tem que ser melhor do que o próprio campeão, mas ele precisa, no mínimo, possuir ferramentas em seu jogo que possam resultar em um péssimo casamento de estilos. Agora que Israel Adesanya, atual campeão peso médio do UFC, provou mais uma vez que veio para ficar, após nocautear Paulo Borrachinha, a discussão sobre quem pode derrubá-lo esquentou. Alguns dizem que é o Jared Cannonier, outros dizem que só o John Jones vai conseguir, mas uma das opiniões mais curiosas veio de Sheil Sonnen, que afirmou que Chris Weidman seria um dos oponentes mais difíceis para o nigeriano. Segundo o Sonnen, um jogo de abafar, de pressionar e utilizar o wrestling para conseguir quedas é um dos pontos mais fortes de Weidman e que esse tipo de jogo pode dificultar a vida do campeão. Quem viu meu vídeo e da história de Israel Adesanya sabe que o nigeriano passou certo perrengue em suas lutas contra Rob Wilkinson e Marvin Vettori, pois ambos os lutadores tentaram utilizar o wrestling contra o Style Bender. E comparar Wilkinson e Vettori a Chris Weidman é maluquice. Obviamente, o wrestling do Weidman é muito melhor. Isso significa que se fosse o Weidman no lugar do Vettori ou do Wilkinson, naquela ocasião, provavelmente ele teria mais sucesso. Além do grappling, o Weidman também é um cara muito grande. Ele tem 1,88 de altura e 1,98 de envergadura. Então, na teoria, ele teria mais facilidade de encurtar e conseguir grudar no campeão. Então, peraí, quer dizer que Chris Weidman realmente tem boas chances de vencer Israel Adesanya? Eu diria que se o Weidman pudesse rejuvenescer uns 5 anos, voltar para aquela época do seu auge quando ele venceu o Vitor Belfort, eu acredito que sim, ele teria grandes chances. Mas atualmente, pelo que vimos do Weidman em suas últimas lutas, o Adesanya com certeza seria favorito. Contra Omar e Akimedov, o Weidman parecia mais lento do que nunca. E teve várias tentativas de queda frustradas pelo russo, que é bem menor e bem mais leve que o americano. Fora que o tempo de entrada das quedas também estava muito mais lento do que a gente já estava acostumado. Além disso, depois de ter sido nocauteado por Luke Rockhold, Yoel Romero, Jégar Mursassi, Ronaldo Jacaré e Dominique Reis, o queixo de Weidman já não é mais o mesmo. E seus reflexos e movimentação, que já não eram grande coisa, também estão mais lentos. Então Adesanya, que é um contra-golpeador com precisão cirúrgica, com certeza teria várias oportunidades de encaixar um bom golpe no americano, principalmente quando ele estivesse vindo pra cima pra tentar quedá-lo, pra tentar grudar no campeão. E como o queixo do americano já não está mais nessas coisas, provavelmente bastaria um golpe bem encaixado para encerrar o combate. Mas digamos que de alguma forma o Weidman consiga corrigir essas falhas no seu jogo, ficar mais rápido, melhorar o reflexo, digamos que ele consiga. Aí sim, se ele conseguir impor seu jogo com total eficácia, aí com certeza eu diria que ele tem boas chances de vencer o Adesanya. Não diria que ele é franco favorito, mas sim que tem boas chances. Mas aquele Chris Weidman que enfrentou o Omar Ekmedov contra o Adesanya, provavelmente seria nocauteado, e bem cedo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, pretendo trazer ele com mais frequência. Então se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. Peço também pra você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA, então segue lá pra se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.